Olá, hoje é sexta-feira, dia 8 de novembro de 2024. Nós estamos aqui para fazer os nossos estudos bíblicos. Você sabe bem, lemos um capítulo da Bíblia por dia. Hoje vamos ler Josué, capítulo 3. E todos os dias deixamos nos canais digitais da igreja um breve estudo com mais informação sobre o texto bíblico. Então a gente sempre te encoraja, vá ao texto, leia o texto inteiro, leia todo o capítulo de Josué, capítulo 3. Depois você venha, ouça o estudo e compartilhe esse estudo com pessoas que você ama, com pessoas que você gosta, para que elas possam aprender mais sobre a Bíblia. Perdão. Além disso, nós sempre aconselhamos que você tenha um método sistemático de leitura da Escritura. Eu sempre digo que nós não podemos ler a Bíblia de maneira assistemática. Estamos fazendo na primeira igreja de Batista do Castelo exatamente isso, lendo a Bíblia de maneira sistemática. E você precisa de um método devocional para fazer isso. Eu sempre indico a Bíblia 365, porque ela ajuda muito para que você possa fazer uma leitura regular da Escritura. Mas você pode escolher outro método. A escolha é sua. Mas o que você não pode é não escolher um método de fazer de leitura regular da Escritura. E por último, visite nossos canais digitais, porque lá você terá informações sobre os dias em que temos estudos na igreja, para que você possa aprender mais um pouco da Bíblia. Hoje nós vamos ler Juízes 3, do versículo 7 até o versículo 11. O estudo de hoje se chama Um Padrão que se Repete. Um Padrão que se Repete. E nós vamos ler esse breve texto, mas você leia o capítulo todo e você vai entender exatamente essa ideia de um padrão se repetindo. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois esqueceram-se do Senhor, o seu Deus, e prestaram culto aos balaíns e a Azerá. Acendeu-se a ele do Senhor de tal forma contra Israel que eles o entregou nas mãos de Cuxã e Zatain, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados durante oito anos. Mas quando clamaram ao Senhor, ele levantou um libertador, Otoniel, filho de Kenas, o irmão mais novo de Caleb, que os libertou. O Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou Cuxã e Zatain, rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele. E a terra teve paz durante quarenta anos, O texto de Juízes capítulo 3 apresenta os primeiros três juízes que o povo vai ter. Então você vai ter aqui Otoniel, que é um dos juízes, você vai ter Eúde, que é outro, está entre os versículos 12 e o versículo 20, 30, desculpe, e Sangar, que curiosamente nós só temos um versículo sobre Sangar, está no versículo 31, diz, Depois de Eúde veio Sangar, filho de Anate, que matou seiscentos filisteus com um guilhão de bois. Ele também libertou Israel. É só isso que você vê sobre Sangar. Mas ele fala dos três primeiros juízes. E ele começa a mostrar, no capítulo 3, um padrão que vai se repetir durante todo o livro. Que padrão é esse? O padrão de um povo que esquece, se esquece do seu Deus, abandona o seu Deus, e quando se sente pressionado, quando se sente aflito, clama e o Deus misericordiosamente os liberta. Mas esse é o padrão. O versículo 7 mostra uma realidade bem triste, muito triste. Ele diz que os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Veja, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E qual é o pecado? É engraçado, porque nós já falamos isso aqui. Quando a gente fala em pecado, nós geralmente pensamos em atitudes, em erros que são atitudes. E não é que atitudes não podem ser pecados. Não é isso. Mas veja o que Deus classifica como fez o que era mal aos olhos. Afastar-se dele, esquecer-se do Senhor e prestar culto a outros deuses. É isso que está escrito. Esquecer-se do Senhor e o seu Deus, prestaram culto aos balaíns e a Azerá, a deusa da fertilidade. Então, os Azerins, deusa da fertilidade. Então veja o que acontece. O povo de Israel se esquece do seu Deus. Se esquece do seu Deus, vira as costas ao seu Deus e começa a se prostrar diante de outros deuses. Nós já falamos aqui sobre a idolatria, nos estudos que já fizemos sobre juízes, e nós vamos bater muito nessa tecla durante todos os estudos de juízes. E tenha isso em mente. O pecado central que nós cometemos em nossa vida é a idolatria. É nós começarmos a desviar a adoração de Deus e começarmos a adorar as coisas criadas. O resultado para o povo de Israel de ter virado as costas para Deus é um só. A ira do Senhor se acende contra eles. Você pode ver isso no versículo 8. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel que ele os entregou nas mãos de Cushan e Zataim, rei da Mesopotâmia. E aí você pode dizer assim, nossa, mas Deus não é misericordioso? Como que Deus entregou o povo de Israel? Nós sempre temos que entender que existe uma tensão na Escritura e essa tensão está assim entre um Deus gracioso, amoroso, que não desiste do seu povo, mas ao mesmo tempo um Deus que disciplina, um Deus que se aproxima e um Deus que pesa a sua mão quando as pessoas cometem os erros, cometem as suas falhas. Você pode ler o capítulo 1 de Romanos, dos versículos 19 até os versículos 32, para que você entenda mais essa questão da ira de Deus sobre os homens. E é o que acontece aqui. O povo se apega a outros deuses e se esquece de Deus, literalmente, e a ira do Senhor se acende contra eles. O cenário dos israelitas se esquecendo de Deus e se apegando a outros deuses é muito emblemático, portanto. Por que ele é emblemático? Porque é um povo que conhece a Deus, conhece a história que Deus criou com eles, é um povo que sabe da história do seu pai Abraão, é um povo que sabe da história do cativeiro no Egito, é um povo que conhece todas as coisas que Deus fez em seu meio, os libertou do Egito, ao mesmo tempo atravessou com eles durante o deserto, ao mesmo tempo os fez tomar a terra. E esse povo conhece Deus, conhece a sua palavra, e esse povo simplesmente se esquece. E qual é o motivo para esse povo se esquecer de Deus? Bom, o povo de Israel se esquece de Deus como todos nós. Nós precisamos sempre de um avivamento em nosso coração. Nosso coração, infelizmente, é mau e se esquece rapidamente dos feitos do Senhor. É isso mesmo que você ouviu, o nosso coração é um coração mau. A esse respeito, sobre a corrupção total do coração, eu vou deixar um livro aqui como orientação, sobre doutrinas básicas do cristianismo, para que você possa entender essa ideia de corrupção total do coração. Nosso coração é mau e ele se esquece de Deus, assim como o povo de Israel fez. Nosso coração, às vezes, parece um balde de água gelada, que está frio, frio, e simplesmente se esquece de Deus. Os ídolos começam a se tornar mais reais para o nosso coração do que o próprio Senhor. A coisa criada começa a ser mais relevante do que o Criador. A solução para isso é se expor ao Evangelho e se empenhar para se aproximar de Deus. O apóstolo Pedro vai dizer na sua carta, eu vou abrir lá na carta de 2 Pedro, o apóstolo Pedro, lá na carta de 2 Pedro, no capítulo 1, nos versículos 5 a 7, vai dizer assim, Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, a virtude e o conhecimento, ao conhecimento e o domínio próprio, ao domínio próprio e à perseverança, a perseverança e a piedade. A piedade e a fraternidade, a fraternidade e o amor. Porque se essas qualidades existem e se estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. O apóstolo Pedro vai dizer que nós devemos nos empenhar, nos empenhar e nos expormos ao Evangelho, para que nós não nos tornemos improdutivos, porque nós nos esquecemos de Deus. Nós precisamos ser lembrados continuamente do que já sabemos. Então, o que nós podemos fazer para evitarmos de esquecer o Senhor? Bom, a primeira coisa é cultivar uma vida de oração. Se nós desempenharmos o papel de orarmos pelas coisas simples, todos os dias, nós vamos começar a ter a tendência a reconhecer a Deus com mais frequência em nosso dia a dia. Desculpem. E nós vamos ter mais facilidade em reconhecê-lo e mais dificuldade em esquecê-lo. Então, cada pequena coisa, cada pequeno ato do nosso dia, nós deveríamos orar e buscar a Deus e agradecer pelo dia que nós estamos, porque nós vamos começar a reconhecer tudo o que acontece com a mão de Deus em nossa vida. Isso vai dificultar ou vai fazer com que a gente tenha mais dificuldade de esquecer de Deus. Além disso, estudar a Escritura. Não há como não se esquecer de Deus se nós não lermos a sua palavra. Se Deus se deu ao trabalho, eu sempre falo isso, de produzir um livro para os seus filhos, um livro desse tamanho, e chama esse livro da sua palavra, e ele diz que toda a Escritura é inspirada e útil para a repreensão e o ensino, é porque Deus julga esse livro importante. Então, nós temos que ler a Bíblia, meditar na Escritura, refletir sobre ela, porque isso vai minimizar a chance de nós esquecermos do Senhor. Outra forma, é a ceia do Senhor, é a liturgia dos santos, é estar em uma comunidade de fé que nos ajuda a não esquecer do Senhor. Celebrar a ceia nos faz resgatar a memória do que Cristo fez por nós. Estar na igreja nos faz resgatar a memória do que Deus fez por nós. Portanto, o ser humano tem que buscar continuamente a Deus para que o seu coração não se esqueça dele. Como que Deus traz o avivamento? Ora, o próprio texto de Juízes deixa isso claro. Deus provoca o sofrimento no seu povo, e é isso mesmo, no capítulo 8, ele provoca, e ao fazer isso, ele faz com que os olhos das pessoas se voltem para ele. E como as pessoas vão fazer? Veja, o versículo 9 diz assim, mas quando clamaram ao Senhor? Clamar ao Senhor é a nossa contribuição para o avivamento e a libertação. É isso que o povo de Israel faz, e é isso que o Senhor responde, e traz graça, trazendo ao Daniel, e dando descanso ao povo, por 40 anos. Lembre-se, nós tendemos a esquecer do Senhor, porque nosso coração é mau. Como evitar isso? Uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, uma vida em comunidade, e uma vida que sempre clama ao Senhor, sempre pede o socorro dele. Que Deus te abençoe.